Pode me xingar, vai, xinga mais, com força, pode ficar tranquilo, pode me xingar, isso, mas... Gente, é agora, gente, agora é a hora. Parou, vagabundo, parou! Turma do Brasil, Paranil! Paulo! Prino aqui de novo. Junto com o Marquezito, o cara que faz a voz de mulher. Fala aí, bebê! Fala aí, xoxô. Vamos fazer a continuação agora daquele barato, hein? Rapaz, rapaz, eu estou ansiosa para aquele barato, meu pai. É isso, é isso. É isso, vambora, rapaz. Ó, hoje o negócio vai ser o seguinte, né? Como a gente já bateu um papo aqui, ó, vamos hoje fazer uma taradeza com o cara dentro da casa. Ó, turma, o negócio é o seguinte hoje, vou pedir para o Marquezito aí, atrair um tarado, um gado, aí vamos zoar, fazer uma pegadinha, uma sacanagem com um tarado aqui no jogo. Que é o que mais tem nesse jogo, a gente que entra aqui para fazer a safadeza dentro do jogo. E eu não estou falando babagem não, vocês acham que eu estou flertando? O que mais tem dentro aqui é tarado, a gente que entra aqui para namorar mesmo, arrumar namorada no jogo. Então o negócio é o seguinte, o plano de hoje vai ser, a nossa carta na manga vai ser essa cama, viu? Você vai atrair o cara, vai fazer um papo e tal, vai falar que você tem uma casa e joga ele aqui na cama. Você jogando o cara aqui na cama, faz ele passar uma vergonha daquela, tá? Mas não mata ele, não mata ele, tá? Pode deixar. E você fala gritando também, pode falar que eu estava inormal com o cara. Aí você vai gritando com o maluco e tal, fazendo uma safadeza, faz ele fazer um sonde, bicho, não sei o que lá. Nisso eu já vou chegar com a paulada assim, ó, com o pau, ele vai ter que dar dinheiro para nós. Ele vai ter que dar dinheiro para mim. Ele vai ter que dar dinheiro para mim. É isso então, o carro está lá na porta e eu vou acompanhando por aqui da live que você está fazendo para mim ao vivo. Fechou, rapaz. Tá, boa sorte lá e pega um caboclo esquisito, viu? Pega um esquisito. Pode deixar, pode deixar comigo aqui hoje. Fechou então, vai lá então. Fechou, vou lá. Tchau. Aí gente, o que vai acontecer? Ele está abrindo a transmissão, essa continuação do vídeo passado. Olha lá, pô, vou assistir pela transmissão ao vivo. Dele, olha lá. Isso aqui vai ficar bom demais, acabou. Vamos pegar um sem vergonha agora, rapaz. Vamos ver o que vai ser o plano dele agora para poder atrair um sem vergonha, né? Desce do carro, vai. Não, mano. Desce do carro, desce do carro. Vai, vai, vai. Vai do carro. Vai do carro, mano. É meu, deve que é meu, deve que é meu. Calma. Vamos ser civilizados. O que é isso? Traz esses caras aqui. É o cara que eu roubei o carro antes de começar o vídeo. Vamos tomar um tempo. Ixi, essa ideia dos caras, pô. Comecei a bala, filho. Olha quem usa corte do Ronaldinho, não parece? Não dói. Oxê, eu uso corte do Ronaldinho. Vai trazer o cara, pô. Vai trazer o cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Ó. Tomou um cacete, filho. Ai, estou aqui no cantinho, aqui. Entra na casa. Entra na casa. Para, 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 para. Ai, cagar no mato, papai. Pode ir embora, pode ir embora. Vai, bora, bora, bora. Que isso, maluco? Vamos ver na visão, gente. Vamos ver na visão. Aqui no cantinho, aqui. Entra na casa. Para, 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 para. A Chiriana Maria. Mano... Vai cagar no mato, papai. Pode ir embora, pode ir embora. Que isso, maluco? Gente, pera aí, aconteceu um problema aqui Vamos recalcular, vou por volta aqui Esse carro, eu roubei ele Antes de começar o vídeo Eu meti bala num carinho, roubei esse carro Só pra ter um carro pro vídeo Aparentemente, o dono do carro encontrou ele Mas já foi apagado Aí gente, conversa tá rolando aqui Vamos ver, vamos ver Eu tô sozinho em casa o dia inteiro, sabe? Entendi, eu tô na mesma situação Tá na mesma situação que eu Eu tô, infelizmente Ah, gente, pode me enganar isso Vamos mandar de um Bora, bora Carro feio, meu Deus do céu Corzinha da hora do carro, hein? Nem chama muita atenção Não, nunca chama atenção não Ó, seringada muito bem, né, gente Limita muito, mulher, você tá maluco E aí, o que você gosta de fazer? Como é que é o seu nome? Pô, meu nome é Henrique Chernos Henrique Chernos O que tiver pra fazer na cidade não é claro, doutor Eita De tudo mesmo Matar alguém não é, vai matar alguém Ah, eu tô pensando, sei lá, fazer alguma coisa meio diferente aí Que cara safado Pergunta se ele já foi em zoológico Qual que é o animal que ele mais gosta Pergunta, pergunta Tô na calma com ele no Discord, tá, gente? Pra ele escutar Você já foi em zoológico? Não faço nem ideia do que é isso Zoológico, de animais Ah, tá, tá, não, não deu não Nunca foi? Não Nunca foi Poxa, que isso Mas eu posso te mostrar meu animalzinho Eita Mostra aí lá, mostra lá Você quer, na minha casa ver meu animalzinho? Depende que animal que é esse Chuta que animal que é Pula bastante Puxa, meu Deus Aqui é minha casa Será que eu tô entendendo errado, doutora? Você pode te entender muito certo, eu acho Fala que você tá meio carente e tal Que se quiser levar pra fora também Trocar umas fotos na vida real Sei lá, minha tio louco Faz esse cara virar um safado na cama agora Aonde que não é, vai? No quarto Eita Bora lá então, ué Bora lá então É que eu tô, sabe, eu tô muito carente Eu não tô bem, sabe Tô querendo um auxílio aí Se você quiser ter alguma coisinha a mais aí A gente pode até, sabe É que eu tô realmente, eu não tô bem Não, isso aí tá estranho, doutor Tá estranho, por quê? Você falou que você era nova na cidade Já tem uma casa Ixi, tá estranhando, porra Beija ele no joguinho, beija ele no joguinho E comem, isso já tá aqui Você não vai decepcionar Que vergonha alheia, meu Deus do céu Não, vamos lá, eu quero ver o que que tem aí nessa casa Vamos lá então Leve ele a sério mesmo Faz ele ficar bem tranquilo Não deixa ele ter nenhuma dúvida que isso tá errado, tá? Faz ele se sentir confortável Dá uns beijos, conversa Olha lá gente, olha lá gente Eu não acredito que dá pra fazer uma zoeira desse num jogo Tá tudo sentindo no pânico O quartinho, o quartinho da casa Os caras me taravam, que é isso, cara Então, doutora, o que que você precisa de mim? Então, eu te falei que eu não tô bem com muitas coisas Tanto aqui, tanto lá em Nárnia, sabe Ah, eu ia te perguntar, sei lá Tipo, de mulher que você gosta, assim Ah, uma mulherzinha assim com o cabelo cinza Interessante, né? Não, você gosta Tu curte, assim, tipo Tu tem alguma posição que você gosta mais, assim Ah, eu vou naquilo que você fala pra mim que você gosta, entendeu? Mas então, você gosta de comer firme Não, eu gosto do que você gosta, pô Isso Fica aí mesmo Vamos, vamos Tudo pra ajudar a doutora, hein Claro O cara tá curtindo, gente Agora a gente ganhou confiança Tá só trabalhar O jogo tá com delay, velho Olha lá, estou na cama já, gente Olha lá, deitado na caminha Ai, que coisa ridícula, cara Olha essa cara do meu personagem Isso aqui parece aquele filme de comédia, velho O que que você gosta, assim? Você gosta de como que eu vá mais firme com você Que eu seja mais carinhosa, mais safada Como que você gosta? Não, doutora, você que me surpreenda Posso surpreender? Você vai me surpreender também? É, eu vou Que isso, cara Que isso, gente Ah, eu acho Ah, eu tô ficando vermelho aqui, vendo isso Aí sim, pô Gosto, pô Sim, você gosta de vir isso pra você Cara, tá tipo assim, ó Nossa, aí sim, doutora Se eu cheguei na cidade, como? Você gostou? Com a melhor visão da cidade Tem muito mais, hein Pode falar coisa safada que eu gosto Que eu me amarro Pô Você não prefere deitar aqui do meu lado, não? Pra gente ver, fazer uma coisinha melhor, não? Tá ficando bom o trem Vem, bichão já tá carmando a goela Carmando a salficha já Pô, só acho que eu tô... Será que não é mais fácil eu deitar do outro jeito, não? Acho que aqui eu vou cair Eu acho que sim Eu acho que sim Gente, olha aquilo ali, gente Olha aquilo ali que aconteceu Nossa, vai, que visão boa, hein Meu Deus do céu Olha o Paulo O Paulo tá de olho O Paulo tá de olho Nossa senhora Continuando Para não Ô, gente Isso aqui não é possível que alguém leve o seu a sério, velho Ai, meu Deus do céu Tô ficando com vergonha Nossa, doutora Eu tô meio calmo assim Eu não sou muito de fazer Parece vida real isso aqui, gente Isso aqui tá muito bizarro O cara tá com vontade mesmo Como se você estivesse fazendo Na vida real, olha lá Olha o seu cachorrinho, vai Doutora, aí se me mata Meu Deus Tá gostando? Nossa, tá boa demais Ai, que coisa Bora, quero Você mais ofegaste Fala uma coisa safada pra mim Vai, sua vagabora Gente, vocês não vão poder ver isso aqui agora, tá? O Trelê tá meio feio ali no jogo Que isso, gente Tá bom, tá bom Pausa, eu tô traumatizado Para, para, para Eu vou chegar Ó, agora eu vou chegar Vou chegar gritando E você assusta também, viu O cara invadiu a minha casa O cara invadiu a minha casa Gente, agora é a hora Parou, vagabundo Socorro, socorro Parou Deixa, doutor, e aí, doutor? Parou, rapaz O que vocês tão fazendo dentro da casa? Deixa ele em paz, deixa ele em paz Quem que são, vocês dois? Quem que são? Deixa ele em paz, calma Não, quem que é você? Eu te pergunto Quem que é você, malandro? Quem que é você? Não, quem que é você? É, quem que é você, malandro? Eu sou o doutor Picles, rapaz E você, mulher? Quem que é você? Eu tô na minha casa Eu tô no meu habitat O que que você tava fazendo aí, setores? Eu tava Eu tava procurando aqui um bagulho aqui debaixo da cama É, é verdade? Procede isso daí? Procede isso daí, ó, Rana Eu tava Eu tava Eu tava no Ah Então pode abaixar a mão então, Rana Você acabou de cair numa, rapaz Você vai fazer uma transferência pra mim, viu, seu safado? Agora Pra você ter vergonha, viu? Você tá achando o que? Que a vida é um mal, rapaz? Vida é um mel? Você vai nos transferir um dinheiro, tá entendendo? Se tiver aí, maluco Mano, e se eu te passar a furita da parafusica? Ó, ó, ó Chega pra trás, velho Dá um murro nele aí, Rana Pode dar um murro nele aí, vai Dá um murro nele aí Pode dar um murro nele aí, vai Dá um murro nele aí, pode dar um burrito, seu safado Seu safado Quanta um cacete, né? Seu safado Não corre não, não corre não, não Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar Você não corre não, você não corre não Eu vou te matar, eu vou te matar Eu vou te matar, parado Parou, maluco Você tá falando sério pra você Eu tô queimado, rapaz Eu tô queimado na onde? É, né, mano Volta lá Volta lá pra rua, vai, não eu vou te matar Vambora Dá um murro nele, dá um cacete, né, Rana Toma Seu safado Ah, seu parado Você vai dar o dinheiro, não vai, rapaz Eu vou te dar o braço Eu não, não vai Você vai dar o dinheiro pra mim Você, 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 você vai me pegar Já tava acabando o mangá, né, seu tarado E agora? Eu, eu só queria chamar meu amigo aqui Ah, rapaz, você não ia fazer Você quer precisar três, não, seu safado Você não ia pegar a manhã pra mim Não Você quer pegar e não quer pagar, seu safado Eu ia ser vergonha Cara, o que que passa na tua cabeça? Eu ia passar pistola Sem vergonha O que 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 passa na tua cabeça De ficar fazendo isso num jogo, maluco? Ah, louco, você acabou de GB pra homem, cara Ah, e aí, cara, você tem alguma coisa a me oferecer ou não tem? Eu tenho a minha fureta Então vamos subir lá pra cima, então, que eu te desalgemo Vamos lá Então vamos lá, então Vamos lá Ó, vou te desalgemar aqui, eu vou confiar na você, viu? Não, vamos lá, vamos lá Vamos de boa Tá confiando em você, ó Negócio, negócio Não, quero falar com o cara aí, mano Bora, maluco, vamos Ai, o seu sem vergonha Vai entrando em dentro, vai Bora, se eu senti alguém aqui, você vai vir agora, maluco Ah, é? Rapaz, você tá muito forgado Vai, vai, entra na casa Entra Você tá querendo alguma coisa aqui, ó, seu tarado Ai, doutor Seu tarado 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 Quer comer? Não quer pagar, rapaz? Não quer pagar, rapaz? Esse cara é sem vergonha, hein? Tenta pegar o outro agora, esse aí eu vou ser mais rápido Já leve lá dentro e já boa Tem que ser muito rápido agora É, é Peraí, que eu vou dar uma mijada Vai dar uma mijada? Tá, vai lá Um carro tem que ir na garagem, eu vou pegar outro, pô Nossa, esse aqui demorou, hein? O cara ficou até meio parado ali, tô meio pagando Gente, eu acho inacreditável isso daqui Porque assim, parece até uma vida real mesmo, né? Como que um cara cai num golpe desse assim E o cara fica meio constrangido Mesmo sendo um jogo, mas O cara fica meio travado É uma coisa muito estranha Porque é um jogo de videogame Tá dando um golpe da barriga num jogo de videogame Que jogo maluco Bora, bora Boa, boa, boa Cara, a gente entrou no carro, vambora Vambora, vambora, olha lá Bora, bora Bora dar um peão de carro aí Deixa eu ouvir, tô te ouvindo Qual é o seu nome? Os caras já vão entrando no carro, turma Já vão entrando perguntando o nome Quer nem saber, já vai abrir na parte do carro Você vai, moleque Você quer me deixar sem jeito, assim mesmo? Prazer Pelo amor da sua vida E eu falando em cima Prazer, Mi Seu nome é muito bonito Mi namora Oh, ai, esse cara me deixou sem jeito também, muito Ai, você começou, né? Esse cara é muito chavequeiro de jogo E você namora E você namora Você namora Sozinho Eu acho que é o destino em mim Ah, que isso Fala isso não, rapaz O que você tá perguntando da sua vida? A gente tá lixando sem jeito Tá muito cheiroso, sabe? O seu cheiro O seu cheiro que é mais cheiro O seu cheiro de rosas Se gostou É aquele Engel da Natura Cheiro de rosas O seu é qual? Tá ligado O meu é malbéco, tá ligado? Ah O meu é malbéco, tá ligado? Oh, já vai perguntando Coisa fora do jogo pra esse cara Tipo, o que ele gosta de fazer na vida real O que ele faria com você na vida real Como que ele beija Sei lá Fala as coisas nada a ver, velho Qual que é a sua idade? Como é esse nome? O que você gosta de fazer? Meu nome é Samuel Tem 18 anos Como é que eu gosto de fazer? Trabalhar Sou muito trabalhador, tá ligado? Nossa, eu adoro Trabalhar Você teria um trabalho De me dar um beijo? Senhorita, ele me der primeiro Com certeza Ai meu deus, meu deus Que vergonha Nossa Caralho, gostei do de molhado De molhado Os caras estão de tiração, não é possível Tá ligado, Cê Cereja, mas o seu exala muito mais Gostei muito do seu cabelo Você gostou? Você não quer amarra ele não? Põe Se você quiser, lógico Eu quero O cara fala assim Se você quiser, lógico Eu quero Se você quiser, eu nem quero Ele só chega aí Deixa aí, então Pô, já entraram aqui dentro Tá um pouquinho desarrumado Ah lá Ai meu deus Ela vai começar essa história de novo Vem cá Posso falar uma coisa Não sei se você vai Tá me ouvindo Tô te ouvindo Pode falar É Assim Desculpa falar fora aqui Mas Ainda vem da real Se eu estivesse contigo Quatro faria comigo Você não tá ligado Tô falando sério Quatro paredes Só por quatro paredes Mas o que você iria fazer Você tem quatro paredes aqui Ficando engraçado Quatro paredes bem feitas ainda O que você faria comigo? O cara já deve tá com a mão no mangalho A hora dessa Que isso O que? O que é, repete, por favor Como que você iria acabar comigo? Como que você iria fazer ao contrário? Fala pra mim Pode falar Não tem problema Tô muito tímido Mas pode falar Fica tranquilo Também sou tímido Olha o Paulo Esperando com a paulada na mão Vou tirar? Passa o seu Insta aí Por favor Depois eu passo Vamos continuar o que a gente tá fazendo aqui Pode ser? Passa o teu Insta, bichão Olha lá, beijando, pô Olha lá É porque tá com o atraso da live pro jogo Eu vou ter que fazer tudo que eu mandar Que hoje eu tô Hoje eu tô fogosa Sei que você não entende Hum, tô ligado Tô ligado Obrigado Obrigado Muito gostosa Ai, eu adorei essa pegada Que coisa ridícula Caralho, então eu vou ser esse beijo molhado Beijo molhado Para, para Meu Deus Que isso, gente Que que eu não faço por conteúdo Eu e o Marquisito, né Que que nós não fazemos por conteúdo Olha que humilhação Que isso Nossa, aqui vocês não podem ver não Vou deixar só o áudio Vou deixar só o áudio Vai, eu pego Fala beijo no meu ouvido Me chama de safado, vai Aqui o pai é sem palavras Pode ir, vai É sem palavras, bota o Paji Bota o Paji Bota o Paji O que que é isso Esse cara tá falando Bora de beijo no meu ouvido Você não vai não Eu não gosto de falar, tá ligado Eu não gosto de falar não Sou mais na minha Por que você não gosta de falar? Eu vou te ensinar o seu farro E aí, seu tarado Ai, socorro Pelo amor de Deus Seu tarado Já vai pôr na minha cabeça Manda a cabeça Não pôr não Manda a mão pra cima Manda a mão pra cima Manda a mão pra cima, rapaz O que que tava se abrindo, viu Mão pra cima, seu tarado O que que você tá fazendo Com a minha filha aí, rapaz Ai Tô fazendo nada não, senhor O que você tá fazendo Com a minha filha, caboclo Você tá ficando louco, caboclo Ele me deu Tua não, cara Desculpa, cara O que 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 você tá fazendo com ele? O que que você tá fazendo com ele? Não faz comigo não, cara O que que você tá fazendo, meu irmão? Você vai falando agora Ai Calma Pedi desculpa aí, cara Mas fala a verdade Ai, você me deu um suco No meio da minha cabeça Olha aqui Você tava se divertindo com ela, né, garotão? Carinha, não quero Eu não quero Eu não quero Mostra pra ele aí Como é que você é Como que você é de dia Mostra pra ele Rapaz De dia, eu sou marido E de noite, eu sou marcão Tá ligado, rapaz? Tá entendendo? Fafato Pegando a minha filha, rapaz Vai, Gabon Vai, Gabon Vai, Gabon Do seu cachorro Fica fazendo safadeza aqui, rapaz Fica safado Tava comigo não Fica safado Fica safado Fica safado Seu cachorro Vambora Vambora, vambora, cara Vai pegar a mulher no rolê 3, rapaz Vai pegar a mulher no jogo de videogame online? Ai, já foi dois, já foi dois Olha, tô com uma ideia Só pra fechar com chave de ouro Mais um, mais um Meu, o GM bota no porta-mala Esse vai ser com você, viu? Esse eu não quero nem assistir nada Sabe o que é legal, cara? É que a hora que rende os caras Eles começam a levar na zoeira Isso, nossa Eles se irritam muito Os dois caras seguidos Não, mas você sabe o que você percebe? Eles fingem que é zoeira Pra não ficar constrangido Sim, eles Aquele ali Aquele ali Aquele ali Eu já tava mexendo no pipizinho Já É, já sabe Já tava com o pipizinho Ó, um próximo tarado agora, cara O gato Que nós vai pegar Oferece uma Aí, vai você que se vire Vai ser que você não vai fazer nada Só botando dentro do carro Você se vire Olha lá, gente Vamos fazer a última vítima agora Pra finalizar isso daqui Que eu não aguento mais Hoje eu tô o dia todo, gente Só gravando vídeo Diz que esse é o segundo vídeo Só pegando tarado É um dos vídeos mais fáceis de gravar Porque é muito rápido Ele bota o cara no carro O cara entra na onda Começa a levar na zoeira E já começa a ficar sem vergonha Já acabou Tô muito fácil aqui Ô, moço Tá perdido aí? Tá perdido, cara? Tá perdido, cara? Cara, cara Eu quero um trabalho Eu quis arrumar muito trabalho Eu quero um trabalho Você quer um trabalho Você quer um trabalho, né? Você quer um trabalho Não tem vergonha Tá afim de ter muito trabalho? Tô, tô afim de ter muito trabalho Eita Que tipo de trabalho que tu curte? Quero dinheiro Quero dinheiro Só dinheiro? Se tu fizer uma tarefinha pra mim Eu te dou muito dinheiro Fala que você dá dinheiro Pra ele te dar um pega Bem gostoso Que você paga É isso Olha, eu posso te pagar Uma quantia de dinheiro E se... Sabe, eu tô muito carente, sabe? Eu não quero ser invasivo Mas eu vou ser direto ao pão A gente paga um dinheiro Pra você, sabe? Da nossa picada Bem gostosa Da o quê? Nossa picada Bem gostosa A gente deu muito dinheiro Pra você Crescer na cidade Como é que eu sei Que tu vai me dar esse dinheiro mesmo? Se eu ver que você me satisfez Com o trabalho Tô doendo Tanto horrível Beijo, gente Um beijo, gente Que escurinho Que é bom Deixa o carro ligado Ó Tô realmente Também Você quer me dar um beijo? Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Depois do beijo Entra no carro E aí faz outra coisa Vai, vamos lá É isso Eu não sei Como faz no carro Não sei como faz no carro Olha lá Que coisa ridícula, cara Meu Deus Ah, vamos ficar aqui mesmo Deixa eu ligar o carro de volta Não, não Só ligar a luz Pra ficar tranquilo Só ligar a luz Já vai ligar a luz Agora eu quero ver Agora eu quero ver Fervendo a boca Ai, sério Meu Deus Eu gostei demais Só beija Vem cá Eu quero mais um Toma Ai, meu Deus do céu Desculpa, moço Toma Desculpa, moço Desculpa, moço Desculpa, moço Aproveita na água Desculpa, moço Desculpa, moço Ele veio pra moço Tirando aqui do porta-malas Tirando aqui do porta-malas Isso foi só pra acabar com chave de ouro É eu, taradão Tá se divertindo com a minha mulher, né? Passa os teus itens Ih, o cara é quebrado O cara não tem nada Eu já sabia, Jace Que gradaço O cara é quebrado, rapaz O cara é quebrado, rapaz Deu ruim no meu patrão Deu ruim, rapaz Quer pegar a moeda dos outros, seus safados? Que ruim, cara Ah, quem se lascou mais Eu sei que tá caindo aí, ó Quem perdeu nada, não, rapaz Rapaz, você tá apaixonado por vermelho Você já é o oitavo do dia, tá? Tá mais dos trouxas E deu pra fazer Se lascou, tá? Meu, taro, meu Deu peijinho, rapaz Só pra ficar esperto aí, ó Aí, ó Uau Safado Safado, tarado, tarado Toma Tarado, catismo Vambora Vambora Vai Vai, pra você prender, tá, seu tarado Tá prendendo o beijinho Poderamente feminino Você ficou bravo, cara Você ficou bravo? Achei que ele tava levando a zoeira Que ele tava varrendo Ele ficou bravo Ele começou a ficar debaixado É, ficou bravo, bicho Turma, vou terminar por aqui E tive uma ideia Eu tomo outro agora Mais legal ainda No futuro Vocês vão entender Que eu vou lançar aí Tá, dá a acertada no like Se inscreve no canal Eu tô com vermelho de vergonha Que vergonha alheia Isso daqui, cara Que coisa constrangedora Mais engraçado, né? Os caras É taradaço mesmo Os bichão Tava querendo mesmo Dar uma degustada Na língua da mulher É isso aí, eu tô sem vergonha É isso aí, turma Vamos ficando por aqui Um abraço pra vocês Não tem nem muito a dizer Não, vou só finalizar Esse vídeo Que eu tô aguentando mais Um abraço pra vocês Eu vou jantar Falou Um beijo pra vocês É nóis Um abraço E aí Tchau Tchau